Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui batendo um papo com a Carol. A Carol Eriquine, ela é maquiadora profissional e ela veio conversar com a gente alguns assuntos importantes, mas antes eu queria que a Carol falasse pra gente, assim, a formação dela, até pra gente entender como é que ela pode ajudar a gente nesse bate-papo. Oi gente, eu sou a Carol e sou formada em moda, estudei maquiagem em Los Angeles, maquiagem de efeitos especiais, caracterização e me especializei em noiva e consegui fazer realmente o link que eu sempre desejei, que é trabalhar design de moda e maquiagem. E eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco da minha experiência e da minha opinião sobre o mercado de moda e maquiagem. Legal, então, aí eu queria fazer uma pergunta pra Carol, que eu acho que muitas das vezes a gente tem essa dúvida. A semana de moda de Nova York e Londres, ela encerrou agora em fevereiro, a última semana. E aí a gente vê aquelas maquiagens todas na passarela, foi assim, muito, vários, vários estilistas optaram por delineadores coloridos que vem até a ponta, muito azul ciano, muito amarelo e muito glitter também. Então a gente viu muito brilho. E aí a minha pergunta é, a gente assiste esses, esses desfiles da semana de moda, aquelas roupas maravilhosas. E aí eu vejo a maquiagem e quero reproduzir. Como é que a gente faz isso? Eu posso? A gente pode estar fazendo isso? Reproduzir em casa? Sair? E estar se sentindo na tendência? Até pode, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado com essas coisas. Uma passarela, ela é inspiracional. O conceito, ela traz cartela de cor, modelagem, a dimensão das coisas, o próprio traço delineado, se ele é mais geométrico, se ele é mais esfumado. O fato de ter glitter ou não ter glitter, se a tendência é mais mate ou de mais grilho, como nesse caso foi. Mas eu acho mais importante é você absorver o contexto geral da coisa para não cair na caricatura. Porque uma coisa é um show, uma passarela com produção, com todos modelos, todos merda produzidos, em volta, com um estático imenso. E outra coisa é dia a dia a gente andar no meio da cidade com uma maquiagem que talvez não comporte. E também em questão da idade, relacionar a postura, idade, oportunidade com a maquiagem. Isso é muito importante. Agora, a cor é uma coisa que a gente pode buscar. Essa cartela de cores de inverno, de outono e inverno, como foi apresentado, eu acho que é válido, é válido em blush, é válido em batom. No próprio delineado, uma coisa mais comedida, talvez, esmalte. Isso acaba refletindo muito em esmalte, em fundo de cor, especificamente. E aí, nesse momento a gente vê que tem essas cores todas e tal, e em que momento que isso vira tendência? Em que momento que alguém vai e começa a dizer que o delineado gatinho é a tendência do momento? Ou que o batom mate começa a ser, o batom líquido mate começa a ser, assim, a grande febre do mercado? Isso é muito relativo. O que indica a tendência depende muito de região e de país. No Brasil, é porque parece que a gente está tendência à novela. As inspirações vêm de fora, das passarelas, vêm das grandes estilistas. A gente está sempre, não tão mais como antigamente, a gente está sempre um pouco atrás da coleção. Atualmente, as semanas de moda, elas estão muito paralelas, a gente tem uma moda muito rápida, troca muito rápido, e a gente não tem mais duas estações definidas, né? A primavera, verão, outono e inverno. A gente consegue ter várias profissões ao longo do ano, mas as novelas captam muito isso. Os figurinistas, os estilistas, os produtores de moda, eles trazem isso e começam a lançar isso devagarinho nas capas de revista, nos programas, nos editoriais. E aí isso vai sendo absorvido por uma massa. Quando ele chega na massa, ele deixa de ser tendência e explode. E aí ela morre. No final, quando ela chega, ela alcança o todo, ela morre e aí vem uma nova do mundo. Mas aqui no Brasil, eu basicamente vejo de tendência, de julgação de tendência e de televisão. Entendi. Bom, aí, a mulher com mais de 40, Carol, tem, a gente sabe que está mais próxima à menopausa, começa a ver aquelas ondas de calor e tal. E uma das coisas que eu escuto muito é, gente, eu não aguento, eu não me maquio porque eu fico suando e sai tudo. Qual é a dica que você dá para a mulher que está nessa fase e, ou de repente, até para entrar nessa fase? É uma coisa um pouco complicada, porque assim, com passabilidade, a pele vai tendo água, né? A capacidade de retenção de água. Então a gente tem que hidratar mais. Mas quando você hidrata mais uma pele, quando você está com um suco de calor, com uma oleosidade, nada segura, né? Então a indicação, eu acho a mais coerente possível, é à noite você hidrata o rosto, para você manter essa absorção da água necessária e de manhã você usa um produto mais mate, mais gel, filtro solar com cor, que eu acho que ele tem um acabamento mais seco. Ah, é verdade. E aí ele tira um pouco do brilho, dessa oleosidade. Eu acho que aplicar um primer, ao invés de usar hidratante durante o dia, para evitar esse excesso de produto, excesso de creme, de oleosidade, um primer, ele ajuda a fixar a maquiagem. Quem não abre mão de base, procurar essas bases mais de efeito mate, né? Tem umas marcas específicas de maquiagem que até trabalham com essas linhas de ação do tempo, para a pele mais madura, entendi. Agora lembrando que pele mais madura, menos é mais. Então, para começar a agitar, até porque se você não souber selar sua pele muito bem, você começa a trabalhar o produto e acaba entrando em ruguinha, então chama mais atenção, já te dá o desconforto da pele melada, em calor, em curiosidade. E ainda, e acentuando ruga, realmente fica complicado. Mas acho que a edificação é uma linha seca, em gel, talvez. E aí, eu queria assim, por exemplo, a gente vai, eu tive uma grande dificuldade quando a minha mãe chegou para mim e falou assim, ah, eu quero, eu vou viajar e eu quero levar algumas coisinhas para a maquiagem. Minha mãe tem quase 70 anos, mas minha mãe gosta, curte uma maquiagem. Então, assim, aquela pessoa que quer fazer aquela necessaire, ela tem uma pele madura, mas ela quer uma necessaire com aqueles produtos básicos e que vão, vão, vão surtir o efeito. Então, eu queria assim, três produtos que a gente pudesse indicar para aquela pessoa que quer montar uma necessairezinha para ela e que vai dar um up no visual. Eu acho que um kit de sobrevivência, assim, de três produtos, para qualquer idade, mas eu acho que para a pele madura, sobretudo. Um bom filtro solar com cor, um efeito seco, pigmentado, porque o objeto substitui a base, já é menos uma etapa, você tem a correção necessária, você tem a camuflagem necessária, você tem a proteção necessária e ele, por ser filtro solar de rosto, ele naturalmente já é menos olhoso. Então, ele já entra naquele esquema da pele, absorve mais o brilho. E eu acho que é um bom filtro solar com cor. Segundo item que eu acho que faz uma diferença em qualquer rosto, sobretudo, com a pele mais velha, as mulheres mais maduras, que a gente sabe que cabelo, pelo, começam a mudar, é sobrancelha. Então, eu acho que é um bom kit de correção de sobrancelha, ou um lápis acinzentado, ele dá contorno para o rosto, é importantíssimo, faz uma diferença no visual. Uma boa máscara de simples, porque levanta o olhar, nesse sentido de três produtinhos. O quarto produtinho, quem me correia necessário que eu soubeu por um marrom, eu teria uma sombra marrom, que eu acho que ela faz qualquer côncavo, ela dá uma... Isso aí seria um plus, né? É, seria um plus. Mas, enfim, de sobrevivência, seria filtro solar, duro de sobrancelha e rímel. Eu acho que tá bem em qualquer lugar. Você falou uma coisa de sobrancelha, e aí eu me lembrei de perguntar até uma coisa, porque, assim, a gente sabe que com o tempo eu agora tô usando óculos pra ler, óculos e tal, mas daqui a um tempo a gente vai começar a usar óculos pra tudo. Em que momento que eu faço, eu dou uma atenção pra ela ou eu não preciso me preocupar com a sobrancelha porque o óculos tá ali? Não, eu acho que é isso pra sempre, porque ela, por maior que seja a sua armação, eu acho que ela continua sendo moldura, ela traz expressividade, ela preenche mais o rosto, ela traz vício. Então, eu acho que, independentemente, pode ser até óculos de sol grande, dependendo da, né, já foi de tendência, de moda, que vai e volta. É, é super, é super necessário. Entendi. Bom, gente, então é isso. É, que, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários, a gente responde, eu falo com a Carol, tiro dúvida, coloco alguma informação pra vocês. Adorei a gente ter conversado e tirar dúvidas que são dúvidas minhas e que pode ser sua também, tá? Bom, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra mim aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver assistindo esse vídeo através do blog, então pra você fazer tudo isso, dar o gostei e se inscrever no canal, você tem que clicar no botãozinho que tá escrito aqui, assistir pelo YouTube, aí você vai lá pro YouTube, assiste, bota no gostei e se inscreve, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Obrigada. Muito bem. Tchau, tchau.